Alfa é os valerê, geral é os valerê Pra cá tá brugutum, pra cá tá frugutum Alfa é os valerê, geral é os valerê Pra cá tá brugutum, pra cá tá brugutum equation Alfa é os valerê, geral é os valerê Pra cá tá brugutum, pra cá tá brugutum Alfa é os valerê, geral é os valerê Fiquem lá e brincando chão e os seus corações Fiquem lá e brincando cmd hop sab peg 2 Isso é melhor sem ler Só pra mim não acontece Só pra mim Só pra mim Só pra ver, só pra ver, só pra ver O que você está te Só pra ver, só pra ver, só pra ver, só pra ver Que me balança, que me balança Que se pa' Música Que a gente vai sacer lá, vem sem bala Eu só morreu, que me parece, a minha moriça Que me parece, a minha moriça Que eu sou do quê? A moriça sobe, dance e fica Sobe, dance e fica Sobe, dance e fica E se batir, calma Sobe, dance e fica Sobe, dance e fica Sobe, dance e fica A moriça sobe, dance e fica A moriça sobe, dance e fica Plantante pesquique beginning Quanto que tasting Amorina sabe que é o limpo, sabe que é o tríc— Na décida da terra malinha É agora, пытou daταITá-se Ih o barilho da. Ih o barilho da. É disso isso, o barilho da. O da e entrega, o da geração da, Tchau, tchau.